Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a parte superior do armário de banheiro que eu fiz no último vídeo que eu postei Eu vou estar fazendo agora a parte de cima, que vai ter esse compartimento aqui para colocar produtos E desse outro lado vai ter essa mordura para colocar no espelho, certo? Agora eu vou estar montando e vocês vão estar acompanhando aqui como é que vai ficar O primeiro passo aqui é colocar a cola e parafusar Agora eu vou estar parafusando ele aqui Para que vocês começam a entender como ele vai ficar E aí 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 E aqui pessoal, como ele vai ficar Eu coloquei essa portinha aqui Da portinha do mesmo estilo que eu fiz do armário, do gabinete da pia A portinha vem aqui E nessa parte de trás aqui, a mordura onde vai ser colocada o espelho com essa coroa que eu fiz do armário, eu vou estar parafusando o lado E aí 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 Pronto, eu já passei cola aqui pessoal, agora eu vou estar batendo, colocar no pino aqui para depois parar para usar. Pronto, eu já passei cola aqui. 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 Pronto, eu vou colocar agora quatro parafusos para dar mais uma resistência aqui. Pronto, eu já passei cola aqui. Pronto, eu já passei cola aqui. Pronto, pessoal. Pronto, eu já passei cola aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, esse é o resultado final, como ele ficou né. Agora eu vou só esperar ele secar, colocar os puxadores e tá pronto o resultado. Vocês vão ver o final com... Pronto pessoal, esse é o resultado final dele. Eu tô só colocando os puxadores e depois eu vou mostrar pra vocês ele já no local instalado. Desde já quero agradecer a todos. Pedir pra quem não for inscrito, se inscreva pra que esse canal possa estar crescendo. Deixe seu like, deixe seus comentários. E logo em breve virão outros vídeos pra vocês. Desde já, agradecer pessoal. Valeu.